Acostumados com a falta de recurso, a atenção e a boa vontade de governantes, os funcionários do Hospital Geral de Arraial do Cabo se especializaram em dar jeitinho. E é na base do jeitinho que as coisas estão funcionando aqui há muito tempo. Com a chegada da pandemia e a necessidade de isolamento dos pacientes com a Covid-19, mais uma vez um jeitinho foi necessário para trazer a solução. E se já não funcionava bem, improvisado, ficou pior ainda. Desconforto para todos, falta de qualidade no ambiente de trabalho para os profissionais de saúde e, consequentemente, risco e insegurança em tempos de pandemia para pacientes, médicos e enfermeiros. Faltam EPIs, equipamentos de proteção individual, onde o que era para ser descartável acaba sendo reutilizado mais de uma vez. Paredes sujas, portas sem maçanetas, salas e corredores com pouca iluminação, equipamentos quebrados, falta de sinalização e comunicação visual. É o cenário de onde funcionava o ambulatório, que hoje dá espaço à emergência, um pronto-socorro da cidade, que de pronto não tem nada e pouco socorro pode oferecer. Música 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 Música